Olá, meus queridos! Meu nome é Paulo Pisano, sou italiano, nasci na região da Liguria. Eu sou chefe de cozinha, mas eu brinco de dizer que eu sou chefe sem cozinha. Sim, porque na verdade eu não tenho cozinha de restaurante, eu só tenho a cozinha da minha casa. Hoje, aqui na coluna Gastronarquia, eu quero falar com vocês sobre um cara muito popular, Leonardo da Vinci. Sim, pois esse ano fazem 500 anos da morte do Leonardo e estamos vendo aí na televisão, na internet, no meio de comunicação, no geral, uma imagem à vida e à obra desse gênio renascentista. Todo mundo sabe que Leonardo foi um grande pintor, desenhista, escultor, engenheiro, inventor. Mas pouca gente sabe que Leonardo também sabia muito de gastronomia. É disso que eu queria falar hoje para vocês, trazendo algumas informações. Vocês sabiam que o Leonardo da Vinci, parece que ele tinha um restaurante em Firenze, junto com o Botticelli, outro importante, né, pintor renascentista. O tal do restaurante se chamava, né, Le Très Rânes, As Três Rânes. Muito difícil para mim falar essa palavra. Imagino eu, porque não temos relatos sobre isso, mas imagino eu que nesse restaurante lá se serviam pratos típicos da culinária de Firenze, de Firenze, mas com um toque gourmet. Sendo que o próprio Leonardo era integrante da aristocracia, aristocracia de Firenze. Sendo assim, eu acho bem provável que os pratos que ele apresentava no restaurante tivessem um toque, né, um toque especial. Para confirmar isso, a gente sabe que quando o Leonardo se mudou para a corte do Ludovico dito Moron, na cidade de Milão, ele assumiu o papel de maestro delle feste e banquete. O que quer dizer isso? Simples, mestre das festas e dos banquetes. Portanto, ele criou e organizou materialmente, assim, eventos para mais de 200 pessoas. Ele criava os menus, as cenografias, os bailes, as luzes. Tudo isso em grande estilo. Tudo muito sofisticado na concepção e na realização. Ele inventou coisas que serviram de referência para todos os banquetes renascentistas. Muitas das quais chegaram até nós. Tanto na gastronomia, quanto nas artes cênicas. Vou citar um exemplo bem simples, porém emblemático da genialidade de Leonardo. O hábito de jogar arroz branco nos esposos na saída da igreja. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. O Leonardo nasceu sabendo de tudo ou ele aprendeu como todo mundo? Sim, minha gente. O Leonardo aprendeu como todo mundo. Ninguém nasce sabendo. Ele aprendeu muita, muita coisa mesmo quando os bizantinos perderam o Bizâncio pelo exército do Império Otomano. Em 1453. Leonardo nasceu um ano depois. Então, quando o Bizâncio foi conquistado pelo Império Otomano, muitos cientistas e filósofos que populavam a corte bizantina acabaram fugindo para as cortes italianas da época. Firenze, Mantova, Ferrara, Venecia. Eles levaram juntos os livros com dentro toda a sabedoria da cultura helenística que na Europa a igreja tinha escondido por mil anos. Os primeiros que traduziram os textos do grego para o latim foram os fiorentinos. Foi assim que Leonardo teve acesso a todas as sabedorias antigas. Foi estudando aqueles livros que aprendeu a matemática, a astronomia, a magia, a filosofia e muitas técnicas de desenho e pintura. E, enfim, a culinária. É isso, minha gente. Agora vocês sabem mais um aspecto importante da vida de Leonardo da Vinci. Que não é muito divulgado. Como vocês podem ver, a gastronomia está na história da humanidade. Por isso, cozinhem sempre, aumentem seus conhecimentos gastronômicos. Comer bem faz parte da nossa formação humana. Espero que tenham gostado. No próximo episódio da Gastronomia, eu vou tentar desvendar qual é o prato favorito ou mais amado pelos brasileiros. Até lá. Tchau!